Está no ar, o trocar, trocar, na beira da praia, trocar, trocar, na beira da praia, e aí? Sentiram muita saudade, porque eu senti muito. Carnaval acabou, tamo aí na resistência, mostrando que o carnaval e o samba estão presentes, por isso a gente já merece aquele dedinho, polegar ali pro alto. Todo pipão cheio de câimbra, mas cheio de positividade também. Deixa o like aí, por favor. Estamos de volta e esse é o Troca Troca do Carnaval versão 2019, parte 1. Quantas partes será que teremos, hein? Segura aí que a festa só está começando, quer dizer, o troca troca, né? E pra iniciar, vem chegando a grande rio. Isso! Como assim, alô malandro? Meu amigo, que beleza, que beleza! Que beleza, pois é, ele está renovado sim. Evandro, presente, cantou e encantou de verdade a todo mundo. Destaque pra afinação e potência vocal desse rapaz. Parabéns, meu irmão! A dupla de coreógrafos, Hélio e Bete Bejani, também estão renovados para a temporada 2020. 2020. Fizeram cabeças voar e ganharam até estandarte. Parabéns, meus queridos! Outra dupla renovada é o casal Daniel Werneck e Tassiana Couto, que se apresentaram muito bem no desfile. Vocês merecem! Sorte pra dupla que tem uma sintonia linda! A escola também renovou com o mestre Fafá. Também, né? O moleque chegou com estandarte de ouro e muita humildade. Nota 10, Fafá! Parabéns! Ansioso pra ouvir a invocada em 2020. Ah, o diretor de harmonia, Thiago Monteiro, também foi renovado, tá? Mas nem tudo é renovação. Após o desfile de 2019, a escola de Caxias decidiu desligar o casal Laje. Não, ô diretor! Pelo amor de Deus! Não é essa Laje, não! Isso! Esses! Esses mesmos! Casal Laje, né? A Grande Rio, então, anunciou a dupla de carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. Os dois estavam desde 2018 na Cubango, escola de Niterói, e ganharam bastante prestígio nos seus dois últimos carnavais por lá. O desse ano, inclusive, chegando ao vice-campeonato. Parabéns, Cubango, hein? Sorte para a dupla em Caxias! E entrando na avenida, a mocidade independente de Padre Miguel! Após o anúncio de Alexandre Lousada, onde se desligava da escola a verde-branco da Zona Oeste, que já tem enredo pra 2019, pra quem não sabe é Elsa Soares, tá? A mocidade confirmou a contratação de Jaque Vasconcelos. Isso mesmo! Estava na Tuiuti e fez dois belíssimos carnavais por lá. Boa sorte ao Jaque nessa escola em enredo maravilhosos! Viva Elsa! A verde-branco renovou com o casal de mestre Salle e porta-bandeira Marcinho e Cris Caldas. Uhul! Vocês arrebentam, seus lindos! Sorte na próxima temporada, porque competência... Já sabemos que a dupla tem e de sobra. A escola também renovou com a dupla de coreógrafos da comissão de frente Saulo e Jorge Teixeira. E também com o diretor de harmonia Wallace... Capoeira! Saulo e Jorge! E a mocidade também confirmou Vander! A voz... Depois de pedir respeito por sua história por lá, o intérprete foi renovado para mais uma desemboque, desemboque, desemboque... Temporada! Tempo, tempo, tempo! Uhul! Vem chegando a vira-viradouro! E caramba! Por lá apenas renovado para 2020, Paulo Barros aí, hein? Será o retorno de Paulo a uma nova era pela escola de Niterói? Aguardemos! Na Portela, o coreógrafo Carlinhos de Jesus foi renovado para 2020. O mestre do bailado levou uma comissão emocionante em 2019 e ganhou o estandarte de ouro. Parabéns pela renovação e boa sorte no próximo ano, Carlinhos! Já Rosa Magalhães, que passou os últimos carnavais por lá, não teve o seu contrato renovado. Mas ainda assim, gabarita nas notas de enredo desde 1500, tem mais invasão... Peraí, 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 que isso daí já é outra escola. Peraí, foi mal. Até breve, professora! Oh, castanheira! Lembra do casalaz? Então, depois de dispensados pela Grande Rio, a Portela contratou a dupla para comandar a área carnavalesca da escola para 2020. Sejam muito bem-vindos à Portela de Oswaldo Cruz da Madureira! Vem chegando, meu Tuiuti, o quilombo da favela. Eu adoro samba! Pelas bandas de São Cristóvão, chegou o novo carnavalesco João Vitor Araújo. João assinou os últimos dois desfiles da Unidos de Padre Miguel. Boa sorte, João! Vê só, do jeito que o samba ficou e sambou... Ah, mas sambou literalmente, né, amigo? Jogador lançando nota pela bandeira e não pela capacidade? Ah, pelo amor de Deus! Que isso? 9.0 A grande São Clemente renovou com todo mundo. Sim, não é o dia do Fico, mas... Fica o casal de mestres Sali Porta Bandeira Fabrício Pires e Giovana. Fica o carnavalesco Jorge Silveira. Fica o diretor artístico Tiago Martins, com o mestre de bateria Caliquinho. Com o diretor de carnaval Tiago Almeida e os queridos, tá, queridos? Leozinho Nunes e Bruno Ribas. Vem, vem! Alô, Brunão! Parabéns por mais um ano de São Clemente. Vocês viram a roda com ele aqui? Ah, aquela roda foi fantástica, né? Vem, vem! Mangueira, tira a poeira dos porões, abre arras. Pelas terras de Mangueira, grande campeã do carnaval 2019 no Rio de Janeiro, o casal Segredo, que também aguarda as eleições deste ano, já se confirmou. Ficamos em 2020. É, 20 pra um, 20 pra outro, sabe como é, né? O casal, pra não ter problemas. Parabéns ao casal que levantou e emocionou não só aos jurados, mas principalmente a Sapucaí. Trabalho maravilhoso. Beijo grande em vocês, queridões. It's Maria! A ilha cantar! Fish! Pelas bandas da ilha, a União decidiu renovar com o carnavalesco Severo Luzardo. Luzardo já criou uma forte identidade com a União e vem mandando muito bem, principalmente no conjunto alegórico da escola. Até 2020, Luzardo! Caô! O Maniché, caô! Alô, Salgueiro, aê! Tá aí a surpresa! A Acadêmicos do Salgueiro renovou com os mestres Gustavo e Guilherme para o posto principal na Bateria Furiosa. Parabéns, meninos! Mandaram ver no desfile. Pulei muito e tava todo arrepiado. Agora vem chegando a luxuosa Vila Isabel, solta o bicho! A Vila Isabel já se mexeu muito. Decidiu renovar boa parte de seu elenco, ou seja, então renovados para a próxima temporada do carnavalesco. Edson Pereira, o casal de mestre Sali e porta-bandeira Rafael e Denadir, o grande cantor e fera, Tinga, solta o bicho! E também o mestre estandarte de ouro Revelação 2020 Macaco Branco. Gente, que timão, hein? Segura a vila que eu quero ver! Pela Unidos de Bangu, o cantor Temtem Jr. se desligou da escola e agradeceu o carinho que recebeu. Sorte nos projetos, Temtem! Agora vem a turma do Não Sei de Nada. Não vou, são aqueles que a escola não renovou ainda, ou tão na pista pra negócios. Literalmente, muito bem. O casal da Portela, Lucinha Nobre e Marlon Lamar aguardam as definições das eleições portelenses. Mestre Cissa diz que quer continuar na Virador, mas gente, quem não quer? O carnavalesco Leandro Vieira diz que quer ficar na Mangueira, mas depende também das eleições. E caramba! O mesmo para a super dupla de Mestre Sala e Porta Bandeira, Matheus Oliveira e Esquel, que pretendem permanecer, mas aguardam. Já o mestre dos mestres, Laila, diz que não tem nada renovado não. Ou seja, pode estar sim na pista pra negócios. E aí, Tijuca? Vai ou não vai? Vai devagar! Ou melhor, vai rapidinho! Mantém tudo que a gente combinou que vai dar certo. Exatamente. E por fim, roda nas redes sociais notícias de que Alexandre Lousada pode estar a um passo de retornar à Beija-Flor de Nilópolis. Desejamos aqui muitas felicidades a esse grande carnavalesco que nos deu uma grande entrevista pré-desfile da mocidade. Confira aqui, ó. Tá passando aqui no canal. Os profissionais eram poucos, todo mundo sem receber seus salários porque não havia dinheiro. Dinheiro sempre prometido que nunca era depositado. Sorte, querido! Como assim já acabou? Caô! Não acabou ainda não! Falando da Vermelho e Branco da Tijuca, sabe quem segunda-feira vai estar bem feliz? Cheio de vontade de cantar e de dançar e de gritar pra todo mundo que está renovado? Ele mesmo! Emerson Dias me respeita! Junto com o Quinho, é claro. Que lindo! Ah, mas já acabou! Já! Ah, mas passou muito rápido! Que isso? Mas fiquem ligados! Deixem esse joinha aí pra cima, pra toda avenida ver, compartilhem e mandem pra aquela galera de todas as escolas, de todas as torcidas, de domingo, de segunda, de quarta, de cinzas. Manda pra geral! Voltaremos em breve com mais notícias do mundo do samba e... Troca, troca, hey! Beijo do batuque! Eu vou ali tocar uma cuica, mas eu já volto, tá? Eu sempre volto. Quer dizer, eu tô renovado, né? Fui! Tchau! 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 Tchau.